Meu coração é uma fogueira, queimando em gotas de canção No ventre da noite, solta do luar da emicidão Filhos da força e da beleza, brincam de roda no salão Mirando as estrelas que derramam cores pelo chão Lindo é cantar na raiz e ver o povo feliz Nas mãos a fantasia, nas águas da alegria Que desagam no luar, que desagam no luar Beber o céu, a luz da lua, beber o amor mirando a lua Beber o céu, a luz da lua, beber o amor mirando a lua Meu coração é uma fogueira, queimando em gotas de canção No ventre da noite, solta do luar da emicidão Filhos da força e da beleza, brincam de roda no salão Mirando as estrelas que derramam cores pelo chão Lindo é cantar na raiz e ver o povo feliz Nas mãos a fantasia, nas águas da alegria Que desagam no luar, que desagam no luar Beber no céu, a luz da lua, beber o amor mirando a lua Beber no céu, a luz da lua, beber o amor mirando a lua Que desagam no luar, que desagam no luar, que desagam no luar